Um fato surpreendeu a população de Manhoaçu na manhã deste sábado. Um veículo foi localizado nas águas do rio Manhoaçu, aqui nas proximidades da rua Luiz Serqueira, conhecida Ponte do Sinal, no centro da cidade. Conversamos neste momento com o sargento Humberto Altino, ele que fala sobre os trabalhos da polícia militar nesta apuração inicial. Sargento Humberto, mistério sob a ponte. Um carro foi encontrado sem vítimas. Exatamente, recebemos aí uma chamada cedo, relatando que um veículo havia caído aqui no rio Manhoaçu. Deslocamos, confirmamos a veracidade dos fatos e a partir daí acionamos o bombeiro. A primeira preocupação nossa, se tinha vítimas do veículo, acionamos o corpo de bombeiro, que vieram também. E graças a Deus tivemos a informação depois aqui que a pessoa, o suposto motorista, ele conseguiu sair, conseguiu sair do veículo, evadiu do local, né? A gente ainda não sabe porquê, a informação que a gente vai buscar ainda, mas ele conseguiu sair ileso e graças a Deus não tivemos nenhuma vítima. O guarda-corpo lateral da ponte ficou destruído. São indícios de que o carro eventualmente poderia estar em alta velocidade, sargento? Exatamente, possivelmente. A gente, até a perícia esteve no local também aqui, fazendo os trabalhos, mas é uma experiência que a gente tem, devido ao dano ali, o veículo estava em uma velocidade acima do permitido. Sargento, e nesse momento inicial de apurações, já se tem a informação de se tratar de um veículo roubado ou não? O que teria acontecido para esse veículo parar aqui? Assim que a gente acionou o serviço de remoção, assim que o Guincho conseguiu retirar o veículo do rio, a gente, através da placa, consultou no sistema e conseguimos descobrir o proprietário do veículo. Tínhamos aqui uma pessoa que conhecia também, uma pessoa que nos relatou aqui que conhecia o proprietário, e nesse contato que tivemos com ela, tivemos a informação de que esse veículo foi emprestado. O filho da proprietária emprestou para outra pessoa, para um amigo, e esse amigo que veio aqui sofreu esse acidente, que teve esse acidente aqui com o carro. Em princípio, o carro, através da placa, a gente só percebeu que está com a documentação atrasada. Então, em virtude disso, em virtude do abandono também do local, o veículo foi removido. Felizmente, sem vítimas. Felizmente, sem vítimas. O condutor pode colocar as mãos para o céu e agradecer a Deus, porque ele conseguiu, além do acidente, ainda conseguiu sair ali do rio, das maras do rio, do rio Mãe do Sul.